A gente vai agora para o Jardim do Sol, zona leste de Londrina. Os moradores estão cobrando mais segurança porque não aguentam mais a onda de furtos e roubos por lá, que tem tirado o sossego do bairro. Tem imagem, para mim, tem uma imagem que mostra muito bem a parede. Parece até que está em obras o local, mas não é. Os bandidos conseguiram fazer isso aí, para levar a fiação foram rasgando tudo. É impressionante, reportagem. Até parece que pedreiros estão recortando o muro para poderem passar a fiação elétrica. Mas, na verdade, essa obra de arte foi feita por ladrões que, com muita paciência e tranquilidade, levaram tudo o que podiam. Isso aconteceu na rua Via Láctea, no Jardim do Sol, em plena luz do dia. Não importa se é dia ou noite, se tem policiamento ou não, os ladrões levam de tudo, desde a fiação elétrica, roupas no varal, até as lixeiras que estão chumbadas no chão. Os moradores do Jardim do Sol já não sabem mais a quem recorrer. Um dia numa casa, um dia na outra, eles pula muro, pula portão, tentam acerrar a grade e assim vai indo. Chama a polícia, não vem, manda ligar para a guarda, a guarda não vem, fala que acaba a polícia, manda ligar no Disque Denúncia 81 e acaba que ninguém aparece. De acordo com essa moradora, que não quis se identificar, a onda de crimes vem se intensificando nos últimos meses. O bairro é bem iluminado e, por conta da unidade básica de saúde, sempre tem gente andando pela rua. Mas isso não inibe a ação dos criminosos, que tentam de tudo. Até cerrar as grades dos portões, eles já tentaram. Fiação, o que tivessem no quintal, cadeira, esse dia ali na rua de cima roubaram varal, roupa, tênis, aqui uns canos aqui do lado, fiação, roubaram o porto ali de vizinho, o que eles vêem na frente eles estão levando. Os moradores cobram por mais segurança e policiamento. Enquanto isso não acontece, o medo e a insegurança prevalecem. Teria que ter mais patrulhamento, mais guarda, eles vêm só de dia que o posto está aberto, colocam os cones na rua, fingem que está ali cuidando, mas é do posto. Mas em si, a hora que a gente chama para registrar algum BO mesmo, alguma coisa, não aparece ninguém.